O compromisso em ajudar ao próximo já se tornou tradição dos alunos dos cursos de administração e recursos humanos do Claretiano Centro Universitário. Dessa vez, a missão foi a arrecadação de absorventes para quem sofre com incontinência urinária. Ao todo, foram quase 1.500 pacotes doados pelos estudantes por meio de uma das disciplinas. A questão humanística que nós, nas disciplinas, movemos nessas campanhas são para que eles possam ter a primeira experiência dentro da faculdade, para que a atuação lá fora possa se expandir, que eles consigam enxergar o exemplo da rede, que é uma entidade filantrópica que tem esse intuito de ajudar, em outras instituições que eles também podem estar fazendo esse movimento que não é impossível e não é tão difícil assim. A doação foi destinada à Rede Rio Clarense Carmen Prudente, que há quase 50 anos tem um papel fundamental na cidade e região no suporte às pessoas que sofrem com câncer. É fundamental para nós essas doações, porque nós somos uma entidade que não temos recursos que vêm do governo ou da prefeitura, do município. Então, para a gente é importante para que a gente possa dar continuidade ao nosso atendimento aos usuários. As doações nos ajudam imensamente a mantê-los. A quantidade de absorventes doados, que quase não coube nessa Kombi, segundo as representantes da instituição, deve suprir as necessidades até o fim do ano. Os nossos cadastrados, eles têm o problema de incontinência, eles têm o problema de cirurgia, então não só absorventes quanto as fraldas, a gente consegue, com doação das pessoas, a gente consegue distribuir para os nossos cadastrados. Para o coordenador dos cursos, são de suma importância essas ações, que, inclusive, fazem parte de uma essência claretiana. A gente tem uma formação voltada mais para a área humana, não que a gente deixe as questões tecnológicas e todas as questões de competência e habilidade, mas a gente gosta dessa veia de que o nosso aluno faz a diferença, não só no saber, mas no fazer. Então, essas questões de doação, de aproximação, de humanística, faz muito bem para o aluno, porque ele vê em pequenos gestos, como a gente viu aí, ajuda uma gama muito grande de pessoas. Vale salientar a importância que é ajudar a rede de câncer, porque a professora sempre deu importância para a gente, como gestores, para humanizar cada vez mais onde nós formos trabalhar. A quantia monetária que fosse gasto em absorventes, será gasto em outra área, então creio que seja muito importante. É um gesto de muita solidariedade, é algo bacana, que a gente, com um pouco, pode ajudar bastante pessoas.